Esse é o Ivan Capsu, e nós vamos falar da maravilhosa democracia brasileira, que funciona assim. Se a decisão é a favor da esquerda, do STF, da censura e coisa e tal, beleza, democracia, lindo de morrer. Se a decisão do Congresso é contrária a isso, não, que absurdo, temos que legislar de outra forma, temos que resolver o problema de outra forma. É, pois é, a nossa famosa democracia unilateral brasileira, né, democracia só pra um lado, não pode ir pro outro lado, o povo não tem poder de escolha, não, só pode escolher se for a decisão correta, que é a decisão que eles decidiram lá, que já é a correta antes, né, você não tem, na verdade, decisão nenhuma, você não manda é nada no final das contas. Bom, vamos entender esse caso aqui da regulação das fake news, por quê? Porque depois de a Câmara adiar o PL das fake news, ficou claro que não vai passar, e não vai passar por um monte de motivos, tá, não é só pela questão das fake news em si, como eu expliquei, o PL das fake news tinha um monte de jabuticaba ali, um monte de coisa estranha acoplada ao PL, que seria, tornou ele muito pior, né, agora o STF tá dizendo que ele vai regular, bateu no peito, ó, eu vou regular, vou dar responsabilidade pra todas as mídias sociais e ponto final. Vamos entender como é que vai acabar essa história? Essa notícia foi sugerida por Al Arkan, meu Pikachu grande e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né. Pessoal, eu ainda tô em viagem, tô em Kiwi hoje, vou pra Lviv amanhã, esse negócio aqui é porque eu descobri uma ferramenta que tem na minha placa gráfica aqui, que ela permite fazer fundo verde falso, olha que coisa, que bacana, né, por inteligência artificial ela identifica onde tá o seu rosto e oculta o resto do fundo, acho que fica melhor porque fica mais parecido com o que eu faço lá no Rio, né, então acho que vai ficar legal assim. Bom, vamos falar sobre o caso aqui, o Toffoli liberou pro STF julgar a ação sobre as redes sociais da questão do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Olha só, o Marco Civil da Internet tá aqui, é a lei 12.965 de algum tempo atrás aí, e o artigo 19, que é o grande ponto aqui, olha só o que diz o artigo 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão, não pode mais assegurar a liberdade de expressão, né, e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições contrárias. O que que tá dizendo aqui? Tá dizendo o seguinte, vamos supor que você poste um negócio lá no Facebook, ou que você grave um vídeo aqui no YouTube defendendo ideias absurdas, xingando pessoas, xingando raças, enfim, praticando calúnia contra alguém, alguma coisa desse tipo. A plataforma não é responsável por isso, você é responsável. Você que publicou o seu vídeo no YouTube é responsável por essa calúnia, por essa difamação, por esse conteúdo. Qual que é o problema disso? O problema disso é que as pessoas sabem que, geralmente, as pessoas, de forma em geral, não têm dinheiro, enquanto a plataforma tem muito dinheiro. Então, se alguém quiser processar alguma coisa nesse caso, é muito melhor processar o YouTube, processar o Google, do que processar a pessoa. Mas não pode, devido ao artigo 19 do código civil, do marco civil da internet, diz que as plataformas não são responsáveis pelo que terceiros publicam na sua plataforma. A menos que, como eles falam aqui, se tiver uma lei judicial, ou seja, um juiz falar, tem que tirar esse negócio do ar, a plataforma tem que tirar o negócio do ar. Se ela não tirar esse negócio do ar, daí ela passa a ser responsável civilmente pelo caso. E justamente essa é a ação que está sendo julgada por ali. Essa ação aqui aborda a constitucionalidade do artigo 19 do marco civil da internet, que foi de 2014, está vendo? Então, o que acontece nesse caso? Entende-se que, se o STF considerar que esse artigo 19 não vale, então, em tese, qualquer coisa que você publicar no Facebook, o Facebook pode ser responsável por bancar aquilo ali. O que vai acontecer nesse caso? No mínimo, as plataformas vão aumentar em muito o rigor na validação de qualquer coisa, porque eles têm que fazer isso, senão eles morrem em prejuízo. O YouTube é a mesma coisa. O YouTube, hoje em dia, permite alguma liberdade de expressão. Eu falo aqui no canal com alguma coisa que eu posso... Eu tenho evitado, ao máximo, fazer críticas muito ácidas. As críticas que eu faço aqui são bem levinhas, justamente para não prejudicar o YouTube. Mas, no final das contas, mesmo isso pode acabar sendo impedido. Aliás, só já deixar claro para vocês, vocês sabem, eu tenho um canal no Rumble, tenho um canal no BitChute, tenho um canal no Odyssey. Todos os três monetizados... No BitChute, não. Mas no Odyssey e no Rumble, já monetizados também. Então, o que vai acontecer com o meu canal? Se isso daqui passar, e por um acaso, o meu canal sumir do YouTube, pode saber, ele vai estar no Rumble, vai estar no Odyssey e no BitChute também, e no Telegram também. Onde eu conseguir colocar meus vídeos, eu vou continuar colocando, tá? Mas, é aquele negócio. Atrapalha, sem dúvida alguma. O YouTube é uma excelente plataforma. Em termos técnicos, em termos de tecnologia, você vai ver, usar o Rumble. O Rumble é bacana, funciona bem, os vídeos ficam legais e coisa e tal, mas você vê que ainda tem uma... Ainda é uma plataforma que é difícil de achar as coisas, saber como é que funciona e coisa e tal. Enfim, o YouTube está realmente muito à frente em relação às outras plataformas. É uma pena se isso acontecer aqui no Brasil. Enfim, esse tipo de... Sem essa isenção de responsabilidade, é muito provável até que o Google saia do Brasil, deixe de operar aqui no Brasil. Simplesmente, isso inviabiliza o negócio do Google. Ele não tem como. A cada minuto para o Google, sobem 400 mil horas de vídeo. Como que o Google vai conseguir, mesmo com inteligência artificial e coisa e tal, como é que ele vai conseguir filtrar isso tudo e saber o que vai dar problema, o que não vai dar problema. Não tem como. No final das contas, ele fica amarrado. Ele perde o seu modelo de negócio aqui no Brasil. O que ele pode fazer é fazer o que o Rumble faz. O Rumble não tem aqui no Brasil. Ele tem um escritório lá fora, tem propaganda, passa propaganda aqui no Rumble do Brasil. Você aqui no Brasil pode contratar uma propaganda no Rumble. O Rumble fica domiciliado no Canadá. Então, não tem nada. O Google pode fazer a mesma coisa. Pode ir lá para os Estados Unidos. Por que o Google prefere estar aqui no Brasil? Porque é mais fácil para ele vender anúncios para as empresas aqui no Brasil, para desenvolver a tecnologia. Mas, em última análise, se o governo decidir que ele é responsabilizado pelo que é publicado no Google, pelo que é publicado nas redes sociais, ele não tem como ficar aqui. E aí ele pode sair para esse caminho. Então, eles estão ameaçando isso daqui. Estão dizendo que se não passar o PL das fake news, vão expulsar o Google do Brasil, vamos anular o artigo 19 do marco civil da internet. O curioso é isso. Eles estão dizendo que o PL não passou porque o Google pressionou. Não, não foi o Google. Fomos nós, os brasileiros, as pessoas que votam aí no Brasil, que votam nos deputados, que pressionamos os deputados a não votarem aquele absurdo completo que não tem lógica nenhuma. A gente não quer censura. O Google também não quer censura. Aliás, eu culpo o Google por não ter feito mais durante a eleição. Andou censurando muita coisa a favor de Bolsonaro, dando muito mole para o Lula porque queria ficar um negócio. Não, eu quero ficar bem porque eu quero mostrar que eu sou apartidário. Agora o pessoal está percebendo, os isentões, que a ditadura é lá do lado de lá. Não tinha ditadura nenhuma do lado de Bolsonaro. Bolsonaro está aí, coitado, quase sendo preso já por causa de cartão de vacinação. Olha que coisa. Ao passo que o Lula está aí, querendo implementar censura, tratorando por cima do Congresso. Ah, o Congresso não vai votar, a gente vai votar de qualquer jeito isso daí. Ponto final. Como se eles que decidissem isso. Não, caramba. A ideia do Congresso, a ideia da lei, a ideia da República é que é a população que deve decidir para onde vai. Lembra dessa ideia? É, exatamente. E a população, através dos representantes dela no Congresso, que faz as leis. Ah, não. Mas se a população não quer ir nesse sentido, não vai. Eles estão jogando como se fosse culpa da rede social. Como não é, né? E a gente sabe também que isso daqui é uma ameaça, tá? Porque, embora eles possam fazer isso daqui, eles sabem que, se fizerem isso, as plataformas vão simplesmente sair do Brasil. Vão sair do Brasil. Ah, pode, ação continua responsável? Isso continua. Você pode entrar com uma ação aqui na Justiça Brasileira, com uma carta rogatória lá para fora, mas lá fora, a maior parte dos países continua reconhecendo essa limitação de responsabilidade. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a sua ação não vai prosperar. Então, você vai entrar com um processo caríssimo, processo internacional, e não vai resolver nada. E, ao passo, você vai continuar acessando o YouTube e o Google daqui. Ou, o Alexandre de Moraes pode também entrar no modo chinês, grande firewall da China, e proibir o YouTube e o Google aqui no Brasil. aí que vai ser o motivo para mais todo mundo ter VPN aqui de uma vez por todas. Todo mundo vai instalar sua VPN e vai resolver o problema de uma vez por todas. Esse pessoal está querendo forçar as coisas. Estão ameaçando as empresas de mídia social, tá? Isso aqui é uma ameaça direta para o YouTube, para o Google e para o Facebook. Eles sabem que isso daqui inviabiliza. Mas, esse é o curioso, né? Eles estão colocando aqui, olha só, Big Techs escolheram que é guerra e terão responsabilização civil. Como se fosse a decisão das Big Techs. Não, não foi. A pressão foi toda popular. Foram os eleitores, as pessoas que votaram nos deputados, os cidadãos brasileiros preocupados com essa legislação. Feitas pressas, cheio de buraco, cheio de japuti, que dá dinheiro para a Rede Globo, que proíbe questão de direito autoral, que, enfim, prejudica um monte de coisa que não querem essa legislação. Eles tratam como se não votar o negócio fosse errado, fosse antidemocrático. Não! Não votar é uma coisa democrática, dentro do espectro de escolha. A população pode escolher não fazer aquela lei. Aliás, isso é muitas vezes muito melhor do que fazer leis. Leis só atrapalham. Então, você decidir não ter uma lei costuma ser muito melhor no final das contas, né? Enfim, eles estão ameaçando isso daqui, mas eles não vão por isso daqui. Eles estão fazendo essa ameaça aqui porque eles querem que passe o PL das fake news. Por quê? Porque o PL das fake news tem um monte de ajuda para a Rede Globo, um monte de ajuda para os artistas, ajuda pelegada do ECAD, prejudica as mídias sociais em termos de propaganda. Eles querem que passe isso. Mas, e eles estão achando que a culpa de não ter passado é do Google, é do Facebook, porque eles fizeram aquele negócio. lembra, esse pessoal tem aquela visão deles de informação centralizada, ainda que eram grandes entidades responsáveis pela opinião das pessoas. Não é mais assim. Hoje, as pessoas trocam ideias entre si e formam suas opiniões de maneira descentralizada. Não é o Google que decidiu que as pessoas todas devem pensar de um jeito tal. Não é assim que funciona. É que as pessoas realmente percebem o absurdo que é aquele projeto de lei, o quanto aquilo é prejudicial para a liberdade de expressão no Brasil. Enfim, estão ameaçando isso daqui. Eu acho que essa ameaça aqui não vai fazer sentido. Se eles forem em frente com isso daqui, vai ser ruim também, não vou enganar vocês não, vai ser muito ruim, mas não vai ser nada trágico no final das contas. E o melhor, não vai dar dinheiro para a Rede Globo, não vai entrar com um negócio de ECAD, não vai ter limitação de propaganda. Tudo isso que está no PL das fake news não tem como o pessoal legislar. A não ser que eles realmente resolvam partir para um patamar todo diferente de decisão judicial legisladora. Não dá para descartar isso. O STF, do jeito que está, praticamente já sumiu. Já viramos uma Venezuela. Lá na Venezuela aconteceu a mesma coisa. Quando o Congresso se tornou de oposição ao Maduro, o Maduro basicamente jogou tudo para o STF. De lá, o STF passou a fazer tudo, tomou os poderes da Assembleia. É a típica democracia da esquerda. Se você não acha o mesmo que o ditador quer, então você está errado, você é de extrema direita, você tem que ter censurado e coisa e tal. Só pode ter opinião para um lado. É a democracia unilateral da esquerda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.